Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino, sendo a feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixem sair de pecação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Receba agora a vez o postulado. Fica a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo que está em nós. Permaneça em nós hoje e sempre. Todos unidos com a sua fé, vamos dizer A paz do Senhor Jesus! Salve a palpa de Jesus! Amém! Salve a Deus! Salve a Deus!